E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então bora lá Começar o vídeo Estamos aqui gente Não fecha o feio Então bora lá começar Eu sou juiz aí gente Sou juiz Então bora lá começar já vai começar que é um super-herói aqui acho que eu vou ficar aqui né gente vou ficar aqui ou eu mude agora bora ver o super-herói e o bom é porque fica no mesmo tempo aqui ó posso usar o nome ai aqui gente olha que bonito mas eu quero escolher o tal super-herói 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 eu escolho esse aqui eu quero ficar igual mei-aranha então eu vou usar esse daqui mesmo não importa gente não importa eu quero botar um cabelo que fica bem como mei-aranha que é esse daqui gente pronto que é esse daqui deixa eu botar um cabelo cadê cadê eu vou botar um marrom marrom né gente marrom fica bom será que tem um outro cabelo bonito ah gente esse aqui tem que comprar acho que não né gente ok vamos escolher outro acho que eu vou botar esse daqui gente eu vou botar na mesma cor olha nossa gente ficou bonito vou botar esse daqui mesmo agora gente será que eu coloco ah não aqui a partir do rosto ficou um eu não gostei muito e se fosse não é cor de menina a gente aqui na nossa já vai acabar o tempo ai será que eu escolhi esse daqui acho que fica frio né gente ou não ai tô com dúvida mas eu vou escolher quatro não mesmo gente que é melhor né então bora lá aqui acho que a partir de baixo ou não ó eu acho que eu quero escolher não aqui não gente ó mas acho que não vai ficar muito bom não vai ficar muito bom mentira gente aqui não vai ficar muito bom aqui parecido mas a gente não sabe que eu vou botar esse daqui pronto isso daqui e isso isso aqui gente vai parecer e roupa Que eu lembrei, gente. Que eu lembrei. Bota no comentário. Quem sou aqui, gente? Bota aí. Gente, aqui, ó. Agora que eu lembrei. Pronto, gente. Sou o Homem-Aranha. Acho que aqui é a roupa do Homem-Aranha, mas diferente. Ok. Queria que tivesse uma máscara, mas eu acho que não tem, gente. Ok. Agora, isso aqui é acessório, né? Vamos ver se eu quero botar um acessório. Isso aqui fica hoje. Ah, não, gente. Isso aqui não fica muito bom. Tem que tirar aqui? Vou tirar aqui que não ficou muito bom, não. Também não, gente. Uma coisa de super-herói. Tem que ter alguma coisa de super-herói. Isso aqui é uma p... Eita, gente. Acabou o tempo. Meu Deus, eu tava aqui. Mas, corre, 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 corre. Ai, tem rosto aqui. Eu nem vi. Acho que eu vou botar isso daqui. Ai, gente. Deixa eu tirar. Tirei, tirei, tirei. Pronto, 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 pronto. Deixa eu voltar, porque... Ó, nessa aqui, gente. Eu vou ficar bonita. Eu vou ficar bonita. Bonito. E depois eu vou ter que fazer um bear feio pra vocês votarem. Sou eu que voto, gente. Sou eu que voto junto com meus amigos. Primeiro é eu. Vai, gente. Vai. 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 Gente, vai. Vai. Esse aqui é... Isso aí, ó. Super-herói mesmo. Agora, Isabela. Esse aqui é 29, gente. Ó. Eu dou uma nota 2 que eu não gostei muito. Ela não botou... Uma roupinha, gente. Ela botou essa aqui. Só gostei dos olhos, né, gente. Ok. Agora, vamos ver. É Giorgona 21. Giorgona 21. Ó, ficou bonita ela, hein. Gente. Nossa. Mas eu vou dar 3, gente. Só dá 3. Ok. Agora, vamos para... É 3. Meu Deus, gente. Luz. Vamos lá, Luz. Nossa, Luz. Isso tá maravilhoso. Eu vou dar 2, gente. Sabe por quê? Eu não gostei muito do cabelo. Porque tá muito pra cima. E eu não gosto muito pra cima. Agora, é... Certo, gente. Nossa. Eu vou dar 4, gente. Vou dar 4. Eu adorei, hein. Vou dar 3, gente. Vou dar 3. Eu posso ganhar. Eu quero dar companhia dourada, gente. Mas... Mas eu não sei. Será? Não gostei do cabelo. E não gostei do rosto. Vai ficar 1, gente. Mas eu gostei do corpo, gente. Então, vai ficar bom. Por causa dos braçoletes que eu não queria botar. Nossa, gente. Oh, nossa. Câmpio adorado, gente. Adorei. Adorei, gente. Câmpio adorado. Pra que isso? Pra que serve? Mas tudo bem, gente. Ok. E já vai começar. O que vai ser os... As melhores três reações. Vou por super reação. Sabia. Não era pra dar volta nele. 5 voltas. Sabia. Ai, cadê? Ai, fiquei em um último. Não vai. Fiquei em um último. Tem que... Tem que... Como você fala? Tem que... De nada. Vou falar. De nada, gente. Eu faço. Essa pessoa fica... 12, gente. Fica 12. Eu faço isso, gente. Gosto... Não sei. Não gosto. Não gosto de... Eu faço todas que eu não vou lidar. Mas o que eu comprei foi... Tá lindo ali, gente. Eu queria... Não sei. Não sei. Não. Eu tô... Todo mundo com roupa... Militar, gente. Vamos pra militar. Vamos fazer o militar mais feio do mundo. Sim. Porque eu gosto de ser bonito. eu acho que eu quero eu quero deixar esse cabelo mesmo vou passar acho que eu não posso escolher que eu deixo um loiro na gente só para ficar bonzinho agora militar precisa de um suporte olha isso gente ok aqui é de celular agora aqui ó mas eu queria um aqui acho que aqui é de coronavírus não quero outro agora sim parece militar gente agora quero escolher uma parte de baixo escolher essa não não sei a gente é ver mesmo também não ó pode ser essa daqui hein essa gente eu vou escolher essa bora lá então vamos ver acho que eu vou pelo rosto gente quero botar um rostinho que eu vou botar deixa eu ver não sei que eu vou botar eu vou botar esse aqui triste pronto agora eu quero botar um acessório que fica no rosto você sabe onde eu vim no último desfile ah posso botar uma barba aqui hein vou botar essa daqui não vou botar essa daqui gente que é velho gente a barba velha que eu não corto muito tempo eu posso botar isso aqui para carregar as coisas eu sei lá nossa nossa olha para esse rosto gente agora tem que botar um rosto de militar mesmo militar profissional nossa gente eu não sei o que eu escolho gente mas também acho que eu escolhi esse daqui acho que eu vou escolher esse daqui gente não 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 tá bem estranho não acho que eu vou escolher esse daqui mesmo gente esse daqui eu achei engraçado ah não ficou óleo gente o último aqui é o mesmo né deixa eu ver é o mesmo eu acho que eu vou botar esse daqui vou botar esse gente tem muita coisa já vou botar vou tirar esse vou tirar esse pronto agora eu vou botar esse daqui pronto agora sim agora acho que é só isso mesmo vamos ver o que eu tenho mais alguma coisa aqui gente ah tem como diminuir o meu tamanho super altão a gente e super largo gente minha cabeça pronto agora sim será que eu posso usar alguma coisa será que posso usar alguma coisa não vou ver o número não gostei muito não gente vamos ver vou usar esse aqui chovendo olha ficou legal hein vou usar esse aqui gente pronto agora vou usar o limite pronto agora sim estou super grandão gente super grandão é só isso ah isso aqui que eu acho que pode botar ah tá já começou a gente tá já começou a gente então agora será que eu vou ganhar ou será que não ok eu também sou a mesma gente só sempre no meio primeiro como fundo ai citation isso sim eu vou dar 2 só porque boleh SH inclusive form Earlier sabe gente uniforme de cara aqui ah o próximo Basta agora bora lá vamos ver Não ficou muito feio Vou dar dois Dois, gente, só porque Ele não ficou muito feio Então Vamos lá Cadê esse jeito? Ficou bem Parecido, ah, gente, eu queria botar alguma coisa Na cabeça, mas eu não consegui ver Não consegui botar, não sei onde era Vou dar um Ficou feio de novo, gente E ficou feio igual esse daqui Que tá atrás Agora é eu, gente Olha como eu tô bonita Me dá a campanha dourada, gente, por favor Olha como eu tô bonito Gente, era pra botar isso aqui Isso aqui é muito legal Mas tudo bem Agora é a litote, gente Não vou dar a campanha dourada Vou gostar Não gostei, ficou igual Parecendo em guarda, só a camisa Então eu vou dar um Porque é só a partir da camisa que tá Parecido com Agora Shadow Bridge Não ficou feio Meu Deus Sim Ok Vou dar dois Só porque Tem a camisa E o chapéu Ok Vamos ver mais uma pessoa Isabela Esquim 29 Gente, a última Não ficou parecida Então eu não vou dar, gente Não vou dar Porque Gente, cadê o corpo dela daqui? Nossa, cadê? Nossa, sumiu o tronco dela Nossa Agora Agora Progamer, gente Vamos ver Nossa Gente Ficou bem Ralenta Vou dar Só por causa da Comer o fofo Sabe, gente Mas tudo bem Agora É A Rude E Gente Esqueci Nossa Gente Bem maravilhido Com a campanha Nossa Sabe Ficou maravilhoso Gente Ficou maravilhoso Adorei Adorei Gente É sério Ai Agora Vamos ver Por favor Seja eu Por favor Seja eu Seja eu Ok Não foi eu Tudo bem Tudo bem Tudo bem Onde eu tô Nossa De novo, gente Nesse lugar De novo Gente Só três Me gostou Então Gente Então Nós fomos Vocês Gostaram Beijo Diana E Tchau Tchau Até o próximo vídeo Tchau Mãe